Fala aí galera do meu canal, beleza? Vídeo aqui na fazenda, novamente Falar da S10 aqui Fazendo uma Fazendo uma coisinha nela aqui, né? O que eu posso dizer? Uma melhoria? Não é uma melhoria, é um ajuste Tô cuidando, né? Vamos dizer assim, tô cuidando dela Dei um banho Um banhão nela E aí o que eu fiz? Eu tirei Esse overlap Proteção, né? Daqui da caçamba Da tampa, por enquanto E geralmente Ela danifica Essa proteção preta Ela danifica A pintura, né? Ó, você pode reparar aqui, ó Ela vai comendo, vai comendo até E na lata E conforme o tempo Pode enferrujar, né? Acabar enferrujando E a ferrugem, né? Ela se prolifera, né? Ela toma conta Ó, igual aqui É o que eu tô fazendo, ó Eu passo essa Essa fita Primeiro eu passo uma tinta Ó Uma tinta pra parar a ferrugem Uma tinta Depois eu venho com a fita Passo aqui, ó Igual vocês estão vendo E depois eu venho com essa outra fita aqui Que ela tem uma maior aderência na lata Se você passar só essa fita aqui Você vai ver que ela não cola direito Nessa aqui Ela cola melhor Aí você passa ela Passando um pouco do ponto aqui Pra ela grudar na lata Eu acho que vai valer a pena Eu vi na internet, ó Um canal do cara que fez Vale a pena, ó Toda aí, ó Dá pra vocês ver aqui certinho Tá sem tinta Tava na ferrugem Mas sana fica feio Olha aqui Olha aqui como é que tava gasto A câmera focar Tirar a luz Aí Olha como é que tava gasto Ela fica Roçando assim, ó Mostrar o interior Pra vocês Olha aí Tá vendo Tá até branco Ó Aí a tinta tava saindo nela já Ela fica roçando E vai comendo a tinta E se eu vier O complicado é que se eu vier aqui Aqui também Aqui também vai tá Embaixo do overlap Aqui também tem Só que aqui o ponto De contato com a lata Ó É uma pontinha Então é só um risquinho Eu ia tirar isso aqui E ia lavar por baixo também Igual eu fiz aqui Lavei certinho Só que bem aqui em cima Tem uma fitinha Não é uma fitinha É uma cola É uma fitinha 3M Uma dupla face aqui Então os parafuseis Deu ser gente Só que na hora Eu fui tirar Ela é colada aqui Com uma dupla face Aí eu Eu acho que é original ainda Eu vi não tem não amassado nada Aí eu resolvi deixar aqui Eu ia fazer aqui também Eu resolvi deixar Não sei Acho que eu vou Não vou mexer aí não Se for mexer Vai ser mais pra frente Aí eu tô com uma ideia aqui De pegar Isso aqui, ó Que eu já tenho aqui E colocar também Ele Assim, ó Fazer essa proteção aqui Na tampa Aqui botar os dois Né Dar o dobra E colocar Pra ficar mais grosso E aí protege a tampa inteira, né Eu só passo a fita Nos cantos Pra ficar colado Num lugar E depois vem com Esse aqui por cima E tem dois parafusos Que vai firmar Aí num lugar Esse aqui eu não vi Na internet não Só vi o negócio Da fita, mas Como eu já tenho Esse aqui Eu tô pensando Eu tava guardando Esse aqui Pra usar De forro de porta Interno Que eu já desmontei Um forro Da porta Dessa caminhonete Pra ir fazer Uma limpeza A do lado Do passageiro Ela não tem nada Ela tem uns buracos, né Esses carros Mais novos Que você compra Hoje em dia Vem vedados, né Pra Ver se entra menos Poeira, né E essa aqui Não tem nada Tem uns buracos A tudo E Nada veda Eu vi na internet Também fazendo Com Com esse aqui Essa manta Manta asfáltica E faz assim Por dentro E ajuda até No som O som dela Fica melhor Dá menos perca Mas eu não sei Eu acho que eu vou Eu tenho outro Peraço ali Mas esse aqui Eu acho que Acho que sobra Eu não vou mexer mais Naquela porta Daquele lado de lá Que eu já Abri Já limpei Eu tampei com fita Nessa fita aqui O mesmo esquema Passei essa aqui E depois essa aqui Em volta Pra prender bem Nos buraquinhos Tudo que tem a porta lá É uns lugares De passar O O ferrinho Da maçaneta Outras Outras coisas Aí eu fui passando E eu Parece que melhorou Não vi mais Rastro de poeira Agora eu tenho que mexer Nessa porta aqui Desmontar ela Vamos ver Olha lá Tá bem marrom Lá dentro Depois eu vou Fazer um vídeo Desmontando Mas é praticamente Aqui ó Você tira esse Parafusinho aqui Saca esse negócio Pra fora Você tira esse negócio Aqui também Tem uns parafusos Aqui embaixo Você tira esses dois Parafusos aqui Vou ver se tem aqui Não Essa aqui não tem Essa aqui Tinha um Aqui Do lado de lá Só que desse lado Não tem Acho que deve ter sido Colocado os parafusos E o que você vai fazer Ela tem uns Uns grampos aqui Ela tem Outros grampos Pra segurar a porta Você tem Que sacar ela Pra cima Tira esse parafusos Tira esses daqui Você vai tirar uns daqui Aí você vai ver Os grampos aqui Você saca ela Pra cima Senão você pode perder Deu os grampos E esses bichinhos É caro Olha a antena Px dela Quis que botar uns parafusos Aqui Porque aqui O povo gosta de roubar A tal da anteninha Px Viu Não sei se eu Esse aqui É da estraguinha Que eu tinha Então O povo não roubar Eu fiz isso aqui Com um pinguinho De solda E isso aqui Você cola Colei com dura epóxi Aqui E aqui Vocês dá pra ver Colei com dura epóxi Super bom É pra ninguém roubar Porque já roubaram Esse negócio O povo rouba mesmo E aí na estradinha Tinha ficado um ângulo bom Porque eu tinha colocado Bem aqui Que a estradinha Tem umas barras aqui E a turma Geralmente coloca aqui Só que na estradinha Você já reparar Não é reto aqui Ela é mais fininha E é meio assim Então é ruim de colocar Tem que ficar meio comprido Assim Muito pra fora Aí eu acho feio Eu coloquei aqui E esse aqui Era um ângulo bom nela Só que a caminhonete Eu achei que ficou meio Baixa demais Só que tá colado já Queria que Os mais altos Assim né Acho que ia ficar melhor Mas Isso aí depois eu vejo Mais pra frente Beleza galera Vou terminar de mexer aqui Se aparecer mais alguma coisa Eu trago Pra vocês aqui Sem que mexer no farol dela Aqui Porque não tá Essa luz de freio Quando tá na meia luz Não acende Ó Pisca alerta Dá uma meia chave Botar a ré Ali tá acendendo Também Só que A de freio Não tem A gatinha Ó o cachorrinho Eu vou terminando aqui Sobrar tempo Eu vou mexer nisso aí Beleza galera Qualquer coisa Eu volto pra vocês aí Beleza Mas se eu não voltar Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau